Fala galera do Integral TV, se você não me conhece, eu me chamo Fabrício Pacholocchi, eu sou o treinador Darkness, hoje trouxe o nosso monstro aqui, Nescau, Nescau Nitro Hard, qual que é a dica de hoje Nescau? A dica de hoje é treino de bíceps, para mais um vídeo das dicas do Pacho, vamos falar sobre bíceps, e antes de começar, eu quero que você deixe os comentários, me fale o que você está achando das dicas, se está ajudando vocês, fale o que vocês querem ouvir, o que vocês querem ver nos próximos vídeos, que a gente vai estar mostrando para vocês. Então chega de papo e bora lá mostrar as dicas para vocês botarem aquela braçaria em dia. Então para a gente começar a nossa primeira dica, eu quero mostrar um exercício diferente. Teoricamente bíceps é uma musculatura fácil de a gente atingir. Quem acompanhou o último vídeo das dicas, viu que o nosso vídeo de costas. Costas exige muita técnica, exige bastante conhecimento anatômico para abrangir toda a musculatura. Bíceps é um pouco mais fácil, flexão e extensão, fica um pouco mais simples. Então a gente precisa colocar estímulos diferentes, precisa macetar e oferecer sempre estímulos que o corpo não está acostumado. Eu fiz uma invenção aqui olhem só, a gente pegou o banco escote, toda academia tem um banco escote, colocamos ele ao contrário e posiciona lá Nescau. Então o Nescau vai ficar posicionado de forma que o cotovelo esteja apoiado um pouquinho mais alto o cotovelo e o ombros na mesma linha do cotovelo. Quem for fazer esse exercício aqui toma cuidado para não fazer isso aqui, começar a jogar. Tem gente que vai começar a fazer isso aqui. A gente já está colocando numa máquina para vocês não roubarem, tentar isolar bem essa musculatura. Então trava aqui, não se preocupa em colocar 20, 30 a cada lado, se preocupa em fazer flexão de cotovelo, se preocupa em apertar esse bíceps, dar boa amplitude, fazer pico de contração, é isso aqui que vai ser a diferença. Então Nescau vai ficar apoiado, o ombro na mesma linha do cotovelo, evitando essas roubadas, essas jogadas. Coloquei uma barra, pode ser uma barra reta, pode ser uma barra, né, essa ali, a W, para que vocês ficarem mais confortáveis aí para a articulação. Um elástico, por favor, pede um elástico bom, não vamos pegar um elástico que está apodrecendo, para vocês tomarem na cara, hein? Estou avisando, então toma cuidado. Então o elástico aqui que dê segurança, eu coloquei essa anilha por baixo, aqui o elástico está seguro, ele não vai correr, ele não vai escapar, as duas anilhas ele não altera bem pesado, para garantir que esse alter não vá voar nele. Prendi ele com as anilhas, agora sim, né, segurança em primeiro lugar, Nescau vai fazer. Qual que vai ser a diferença aqui? Esse exercício fica muito legal, porém, se a gente vai fazer ele sem o elástico, aqui em cima já não tem muita ação, acaba descansando, e agora com o elástico, a hora que ele chegar aqui em cima, o elástico vai estar totalmente estendido, então vai estar dando, gerando maior pressão aqui no bíceps dele, e ele vai fazer o pico de contração, ele vai aproveitar o movimento, geralmente no ponto mais dolorido, então, ele alonga, aqui embaixo ele cuida para não relaxar, e ele aperta, esmaga, não tenha dó, e controla a descida. Então, só falta de ter um elástico, explorar esse pico de contração, vocês vão sentir a musculatura agindo de forma bem diferente, aqui o Nescau está só mostrando, o treino hoje está fácil, mas é ardido esse, né? Então, a gente pega bem diferente, é... Dá para colocar no começo, no final do treino, vocês vão conseguir mesmo cansar logo, porque no final ele vai, já está castigado, a carga vai ser menor, mas é um excelente exercício, então fica aí a nossa primeira dica, nossa primeira sugestão, é algo que a maioria não está acostumada, então, se vocês incrementarem isso no treino de vocês, eu tenho certeza que vai dar bastante diferença. Ainda dentro da nossa segunda dica, então, vamos ver agora um exercício para pico de bíceps, eu gosto muito desse exercício aqui no cross, faz ele e o Nescau em pé, bastante gente faz, acaba ficando em pé, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer ele ajoelhado, que eu acho que a gente consegue isolar melhor, então ajoelha lá nesse fã. Vocês viram que tipo o Nescau, o Nescau nem é um cara tão alto, ele já ficou limitado. Agora ajoelhado não tem erro, olha, o negócio aqui, deixar o cotovelo fixo, fazer o máximo de flexão de cotovelo e, nesse final do movimento aqui, o pico de contração. Então, o ângulo que o cabo está em relação a ele, já vai favorecer que o cotovelo dele fique fixo, que ele não fique roubando, ele vem, esmaga, aqui a gente vai ter realmente a ação de mais ênfase no pico de bíceps, né, porção mais proximal. A hora que ele descer, ele não deixa alongar, ele deixa alongar, mas não deixa relaxar, mesmo cuidado que a gente teve lá. Porém, lá, quando a gente alongava, lá tinha um grande estiramento, tinha queimação, aqui não, aqui realmente vai relaxar muito. Então, alongou, já voltou e daí explora o máximo do pico de contração. Terceira e última dica para vocês destruírem no treino de bíceps. Mas, no escão, quantos exercícios a gente precisa para destruir o bíceps? Dois, três no máximo. Muita gente erra aí, né, principalmente homens, o cara quer chegar lá e quer botar a abraçaria, às vezes ele acaba treinando muito mais do que precisa. A cada dois dias ele quer dar um estímulo no bíceps, ele até consegue atingir bem a musculatura, mas ele passa do ponto, ele acaba estressando, acaba, né, fadigando demais, acaba catabolizando no treino. A academia, a gente vem para destruir as fibras, a gente não constrói músculo na academia, a gente dá estímulo, a gente destrói. Durante os dias de repouso, a gente vai, né, com uma dieta bem feita, bem elaborada, ter essa musculatura se recuperando, o corpo mandando mais nutrientes, e o corpo vai entender que ele vai precisar passar por aquele estímulo de volta e precisa se preparar para aquilo, ficar maior e mais forte. Então, você treinar demais, tanto no volume diário do treino, quanto em vezes na semana, pode ser ruim, muita gente erra aí. Então, o bíceps é uma musculatura fácil de a gente ir lá e castigar ela, destruir ela. Para quem nunca fez a nossa primeira dica lá do elástico, três séries lá, vocês vão falar que já deu o treino, três séries bem feitas até a falha. Então, muitas vezes, as pessoas acabam errando em não chegar até a falha, não explorar o máximo que dá, não ter picos de contração, não ter a ação da musculatura como um todo, e às vezes acaba ficando muito tempo na academia, dando um estímulo muito submáximo por muito tempo e não tendo o resultado que quer. Então, eu sugiro de dois a três exercícios, três, quatro séries cada um, a gente consegue, sim, detonar com o bíceps. O que vocês podem fazer? Se há uma deficiência no seu físico, você pode fazer um dia de bíceps isolado, por exemplo, com tríceps, o dia de braço. E no dia de dorsal, onde a gente vai ter bastante solicitação do bíceps, no final do treino a gente coloca mais um exercício de bíceps, coloca lá uma técnica eficiente, a gente já mostrou muitas aqui no canal para vocês, e com exercícios conseguem dar um bom estímulo. O único cuidado seria, deixe esse treino de dorsal longe do treino de bíceps. Então, você treinou dorsal na segunda, ativou o bíceps, foi lá, deu um exercício a mais, um estímulo legal no bíceps, vai deixar descansar três, quatro dias, para daí repetir o braço de forma isolada. Então, muita atenção a isso, às vezes vocês acabam errando no excesso de treino. Então, dois, três exercícios para bíceps, matou o bíceps, também é um dia bom para colocar alguma coisa específica para o antebraço, flexão e extensão de punho. Tem um que a gente mostrou esses tempos com o Rafa, foi com o Rafa, né? Carretilha. Foi um treino de bíceps e tríceps, né? Bíceps e tríceps. Se vocês voltarem aí, o Nescau e o Rafa, um treino de braço, no final do treino a gente coloca a carretilha, né? Bem old school aí, só se vocês procurarem alguns vídeos atrás que vocês vão encontrar. Então, é isso aí. Essas são nossas dicas para vocês destruindo o treino de bíceps. Espero que vocês estejam gostando. Deixem os comentários, falem aí para a gente. Se você gostou, deixa aquele like, deixa o comentário, se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo. Manda esse vídeo lá para aquele teu amigo que tem o braço fino e precisa botar a braçaria. Tchau, tchau.